Fala galera, como é que vocês estão? Quem falar com vocês sou eu, o Geen Shooter Voltei galera, qual a continuação da gameplay de Assassin's Creed? Altaïr, parece que meus alunos não entendem completamente o que é o que é para wieldar a blade Talvez você pudesse mostrar o que você sabe Ah, treinar de novo? Não quero treinar não Toma Não me agarrar não Eu te agarro Toma E tchau Saí do tutorial Tchau, fica treinando aí Quer praticar? Em combate mesmo Não quero ficar treinando não Opa Ah, eu acho que é o atalho Será que eu tenho que ir para Jerusalém? Vou tentar Já que Jerusalém foi o último mapa que eu joguei Na gameplay anterior E estou aqui justamente no local da investigação E estou aqui justamente no local da investigação Isso acabou de acabar com a posição Isso acabou de acabar com o dia Você conversa muito bem Isso não é algum escravo que estamos discutindo Ele governou Jerusalém e é bem protegido por causa disso Eu sugiro que você planear sua atalha Cuidado Você vai melhor saber seu plane Com a sua ajuda Eu vou Onde você vai me deixar de começar a minha busca? O que é isso? Você está pedindo para minha ajuda Em vez de me demandar Eu estou impressionado Seja com ele Seja com ele Seja com ele Aqui é onde eu vou Primeiro Para o sul-o perto da mosca Depois disso A gente vai sair daqui Há duas locações que podem me interessar A igreja do sul-o perto 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 A igreja do sul-o Obrigado por sua ajuda Não afastem Não afastem Não afastem Ué Não está piscando ali no mapa? No mini mapa No caso Tem que voltar para cá Ah, parou de piscar Depois eu descer à toa Deixa eu dar uma olhada no mapa Galera Na gameplay anterior Eu joguei esse distrito aqui Esse mapa é bem maior Ele é dividido em três distritos Então agora Agora eu vou jogar Esses outros dois Ou pelo menos um deles Nesses dois distritos Vou direto aqui Liberar essa torre É para cá? Não É para cá O arqueiro ali Vai Ele ficou de costas Não Coloquei a arma errada Já estava errada a arma É essa aqui Que bagaça Dá no pé Olha o bagulho ali Para me esconder Aqui Tem outro aqui Desce Desce Ah, apesar que eu não estou sendo procurado Ah, vou me tacar Jerônimo É aqui Que é a torre Não é a torre, né? Mas é o local Para poder Liberar mais aqui A visualização Visualização do mapa Agora sim Liberei Ah O arqueiro está me vendo Tive que me tacar Aqui eu acho que tem que escoltar O informante Está lá Só da frente Tem que fazer Três Desses Desses Requerimentos Aqui Desses desafios Poder liberar O objetivo Da memória O objetivo Não vou atacá-lo não Toma E toma também Tá Não vou atacá-lo Vivo Morra Toma O outro também Deve estar vivo Toma também Hã? Mais? Vão vir mais guardas Não Não, puxa a arma Aperta o comando errado Apanha direto o jogão pelo teclado Toma Não Ah, me bateu por trás, desgraçado Ai, fizera Toma Que lindo Não para de vir esses guardas não Toma Ah, fugiu Covardão Deu no pé Ah, será que é ele que voltou, sei lá Ah, será que é ele que voltou, sei lá De novo Sai daí do canto Toma Toma Uai Viu o corpo dele subindo, sei lá Decolando Pelo menos foi a impressão que eu tive Bora Acabou Parece que sim Opa Completei Uma quest Um dos desafios Agora eu vou nesse outro aqui E aí, irmãos Estão rezando Vou rezar junto com vocês Mas agora não Tenho que dar no pé O arqueiro Ah, a sombra aqui Do gavião Cadê ele? Fala aí lá Maneiro E aqui tem uma torre Nem tinha visto Agora que eu reparei Ainda bem Que eu vi Que eu vi A sombra do gavião Ah Quem tá me vendo Ah, lá em cima O arqueiro Lá em cima Ele tá aqui Tá Fica de costas Eu fico Isso Ainda bem que eu troquei de arma A tempo Opa Toma Tem uma bandeira aqui Não tem como descer aqui Aqui tem Não Muito alto Aqui tem como descer É pra descer essa bicha Não é pra subir de volta não Desça Isso Ah, não tem como subir por aqui Subi Isso Uai Como assim Ah, qual foi Continuei correndo Eu não esperava que ele fosse fazer isso Eu nem esperava que ele fosse descer antes Eu continuei a correr Vai Suba aí Escala aí Corra pela parede, meu filho Isso Pronto Que dificuldade é essa Ah, não tem como subir aqui não Ali tem a Aquela grade ali Que bagaça Desça Não tem como descer Tua perto é poder descer E não desce Ah, se taca então Vai Uou E eu, hein Vou consumir por aqui Não tem como subir Aqui tem Até que enfim Pronto Mais um local liberado Dessa vez Parece ser uma igreja Basta cá Uou Sai da frente Sai da frente Ai, ele beijou a parede Ai, eu digo Isso é outra Para morrer em serviço a Deus Faltando por o que nós acreditamos Não tem razão por essa não-sense Não tem nenhuma glória maior do que isso Aqui embaixo Não Ah, são esses dois caras Eu acho Tem que me camuflar isso Tem que sentar no banquinho aqui da praça nossa Não, tá muito longe Não, tá muito longe Pensei que tivesse que me camuflar Hoje Hoje É o que no banquinho É o que no banquinho Dez o solomão Eu estava no caminho agora Tão muito morto Tão muito morto Estou preocupado Que o líder verdadeiro Poder E trazer uma medida de justiça Para a cidade Sim E não E não Essa moça Medjad-Din Parades Dez o nosso Como? Como é algo assim Houve? Todo mundo Após o salat Adin Estad Acabado Com um Não E E agora A posição Está Está Ele 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 Que Não é O que é O Amir Scribe Como Conviniente Não Me Me Saber Ele Ele Behind Estas Exodidas S Se 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 Guards Hear Us We Be Tren For Treason Executed On na mesma plataforma que temos que reparar. Venha, deixe-nos voltar para o trabalho. Qual foi? Que bagaça, velho! Qual foi? Que escrotice! Descendo! Não! Ah, desgraça! Sai daí! Guarda a arma! Isso, me taca! Valeu! Agora dá no pé! Não é para... Sai daí, desgraça! Eu estou correndo para a direita, aqui em frente! Que bagulho escroto, cara! Correu automaticamente! Correu em direção a... A parede, automaticamente! Não, para aí não! Pô, detesto... Esses bagulhos automáticos, cara! Nos jogos! Vai! Sai daí! Ah, me viram! Qual foi? Pô, estou me afastando muito do lugar onde eu quero ir! Onde eu... Tem aqui! Vai, se taca aí! Ah, já tem me... Alguém me vendo! Ah, se taca! Vai! Vem eu, hein! Vai, senta aí! Pô, que bagulho chato, velho! A perseguição nesse jogo! Começa a grotar vários guardas do nada! Pô, agora tem que ouvir de novo o diálogo dos dois caras! Tome! Tome! Te contei a minha raiva em você! Opa! Cai perto daqui da bando... Da outra bandeira? Cai aqui atrás! Ah, não tem como subir não! Eu vi aqui a tela toda escura aqui! Achei que aqui fosse reto! Que a parede fosse reta! Que a parede fosse reta! Ah, vamos lá de novo! Ah! Que bom! Pelo menos não vou precisar! É... Ouvi de novo o diálogo! Vai, suba aí, meu filho! Suba, desgraça! Pô, brincadeira não O guarda vai me ver, cara Vai, sai do lugar, desgraça Pô, que bagulho Escroto, velho Qual é a câmera? Faz isso não Cadê o bagulho? Ah, eu tenho que mirar no cara, mano Eu esqueci Ah, o cara já passou ali pelos guardas Se eu passar pelos guardas Vou entrar em perseguição de novo Sai dessa aí, cara Não é pra eu poder passar Esticar o braço, não Cadê ele? Ah, ele tá aqui Esqueci de mirar o cara Ah, que bagulho chato, velho O cara vai ficar no meio dos guardas Vai, suba aí Vai de novo Vai, se taca logo Ah, câmera Faz isso comigo não, câmera Qual foi? Ah, passa pelos guardas Passar não Vou ser visto Caraca, tá me tonteando esse objetivo, cara Sequestra Até que fim? Que bagaça chata, mano Uma hora eu tinha que conseguir, né Ah, sai daqui, donzela Vem aqui em cima Pra tu me seguir Vai, sobe aí não Deixa eu ver pra onde tem que ir agora Só falta um só Só preciso É fazer três Vou pra cá Liberar essas Torres aqui Sai da frente Sai da frente também Vai, cara Sai daí Corra Pra cá que eu tenho que ir? Mais ou menos Tem uma torre aqui? Agarra aí Isso Que dificuldade De poder agarrar Vai, libera logo isso Pronto, mais uma Torre liberada Deve ser uma capela Ai, o arqueiro Jogou a flecha Passou da minha orelha Do lado esquerdo Descer Finalmente Finalmente O doidão Os dois, dois Me procurando Ah Tinha que sair De frente pro arqueiro Opa, outra bandeira É outra bandeira ali? Ah não Pensei que fosse Vai Ah Vou matar esses Arqueiros não? Não Quero fazer isso aqui Que eu acho bem fácil Já avistei no minimapa A próxima torre É ela ali Será que essa é fácil? De escalar? É Facinho Que beleza Mais uma A área é liberada Ah, é outra flecha Dessa vez Passou por cima Da minha cabeça Vamos pra cá Agora Vai 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 Qual foi Arqueiro Vai Entra aí Tá lá Não É pra cá Vou nesse desafio Não Vou nessa Crash aqui Opa Mais uma bandeira Ah De novo Vocês Escutei ali um arqueiro Ah, tá aqui Tá ali ali Tali ali Não há razão para fazer isso. Eu tenho sua mão para você. Aqueles que você acha tão bem. Por que nenhum de nós é sobre tentação. Se eles atirem contra a lei, não importa se qualquer um minuto, se você não me esqueça de me ajudar. Você está me amando. Não, 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 não. Ah não, estou indo para o lado errado. Que burro. Me dá zero para ele professor. Estou indo naquele outro. Naquela outra quest que estava piscando ali embaixo. É isso que a gente está falando. Eu quero ver que mesmo quando isso acontece, nós voltamos a um curso adequado. Confessá-lo e ele vai mostrar desculpa. Mas, se você tentar correr para esconder, você será encontrado e feito para pagar. Não há problema em chamá-los. Os de vocês que defiam a lei. Nós não somos nada sem a nossa fé. Sem as regras e as direções. Para defiar ela, é para defiar o que nos leva. Aquele comportamento não pode ser permitido. Agora é só segui-lo. Esperar o momento certo para poder espancá-lo. Isso, vai para o bequinho, vai. Está bom, hein? Toma. Ah, tem uns caras para poder ajudar. Toma, direta um. Não. Por trás não. Ai. Bateu. Toma. Deixa bater o cara. Não, desgraça. O cara está ali no... Não. Quero esse cara aqui, velho. Isso. Toma. Bateu nos caras, acho que não tem nada a ver. Então, você deve desejar mais do que apenas minha vida. O que é isso? Você conhece o Mejduddin bem? Melhor do que a maioria. Ele parece um pouco tão verdadeiro. A lei realmente é tão importante para ele? O que você acha? Eu acho que ele esconde algo. E eu acho que você me vai contar o que é. É um veil. De nada. Tudo bem. Os jovens como eu... Nós somos mentiras para atacar. Fois as pessoas com medo. Os que ele matou não são homens. Mas... Dangerous. Todos os mesmos. Difer babies. Diferöm para quem? Os planos. Os planos. Os planos. Sim, ele fala sobre outros. Os que ele trabalha com. Forares, talvez. Eu estou perfeita. Mas vamos com a cidade, though. Eles precisam da cidade. Controlar é importante para eles. Por que? Você vai ter que perguntar para você. Atende uma das suas execuções. É quando ele é mais tocante, adressando a população, com as mãos cobradas em sangue. Então estamos terminados. Toma! Vai, levanta, meu filho! Ah! Não, cara! Não é para puxar a arma, não! Dá no pé, velho! Vai, corra! Não vou ficar perdendo um tempo em... brigar com o guarda danado. Errou! Sai da frente! Tem que ter sempre uma... de graça poder esbarrar. Ir sobre a corrida. Fique lá! Vamos vir! Não vai? Vamos vir! Vem! Pega osu-lo! Vem! 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 Ah! Vai, estaca aí Ah, de novo Vamos parar de aparecer guardas, não? Sai da frente Ué, consegue subir, não? Tá difícil, hein Até que enfim Vai, entra aí Tá de sacanagem, velho Pô, qual foi? Qualquer esconderijo que eu tento entrar Tem um cara me vendo Vai, entra aí De novo? Que bagulho chato, velho Vou andar a cidade toda e não vou conseguir Fugir dos caras Vai, estaca isso Tem uma torre aqui Meru, suba meu filho Me acertou Merdão pra subir, cara Qual foi? Vai, suba aí Suba aqui, cara Tu vai pra onde, desgraça? Caraca, maluco Que bagulho irritante, maluco Vai, suba aí Vai, suba aí Até que enfim Subiu Estão me largando Flash em mim Tem algum arqueiro aqui em cima? Tem Olha lá Ah, tava na arma errada Que bagulho também Chato de eu Esquecer isso Essa arminha aqui É a faquinha Sei lá, a lâmina Que bagulho é isso? Vai, cara Desce aí Tu vai Pra onde isso? Bagulho chato, velho Tu colocou pra frente Vai pro lado Vai pro outro Mas não vai pra frente Agora sim Uma torre liberada Liberia mais uma área Vai, se taca Pra cá não tem mais nenhuma torre Pra poder liberar Ah, não tem Aqui embaixo Chega, me libera lá Logo daqui Isso Pra cá que eu tenho que ir Não Também não Pra cá Não é isso É pra cá e Sentido da direita Vamos subir, vamos Aqui na frente Acho que Ah, lá embaixo Tá longe É pra ter sacado aqui Na escada Vai, se taca Aterrizei na beiradinha Tá de costa Vai Ah, não subiu Mauro Qual foi? Toma Até quem fez Tá com a arma certa E aí Vai, gavião Vai, suba aí Isso Qual foi, cara Isso Que dificuldade É essa, jogo Pô, coloquei pra cima Foi pra direita Mais uma torre Liberada Bora Vamos tacar Uou É, não tem torres Aqui, não Não Vamos ver se tem Alguma torre Pra cá Aí já liberam logo Também esse Outro Distrito Tem que retornar Até o líder Lá Da investigação Ah, doidão Vai Não Não é pra sair daqui, não Ali ainda está Está bloqueado Vai Essa área Ela ainda está Bloqueada É isso mesmo Vou poder ir pra lá Agora Que bagaça Queria ir pra lá Pra aquela área Lá Pra aquele Outro Distrito Justamente Poder liberar logo As torres Que Tem lá Ah, sai Senhorita Ah, qual foi Foi tu que Jogou esse bagulho em mim Jogou pedra em mim Ela Será que ela Jogou pedra em mim E saiu correndo Se foi Uma senhorita Danada Vai Sai daí Qual foi Cara Tu pulou pra quê Se eu coloquei pra frente Pra correr Não foi pra pular Vamos lá Por que você está fazendo isso? O que eu fiz? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Alguém, alguém deve sair de mim antes de me hurtar. Eles vão contra a vontade de Deus, e devem ser fechados para pagar. Todos os lugares que eles saem. Dizem! O que é o problema? Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Não se desculpe! Não, não. Isso é uma boa coisa! Não. Caramba Fui pra longe pra caramba Não, desce aí Desça Ah, vou salvar esse cara não O sol Toma 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 Eu tô apertando o botão pra defender Os caras só batem por trás cara Toma Vou morrer Toma É, vou morrer Dá no pé Morre Não morri Ah, morri Não parou Não parou de vir guardas Vou salvar mais sobreviventes não Além de perder tempo E salvá-los Ainda parece mais guardas Não parou de vir guardas pô Qual foi Qual foi? Não é pra subir na escada vai pra lá isso Que bagulho chato esse bagulho de fazer as coisas automaticamente Tava colocando pra frente e foi pra esquerda sozinho pra subir na escada Não vou salvar sobreviventes nenhum não Chega Vou salvar sobreviventes Só quando for de missão aí sim eu salvarei Outra bandeira Tem arqueiro me vendo Maluque que bagulho Longe é esse? Nossa, esse mapa é muito grande velho Eu tinha ido lá pra baixo Lá pra Casa do Escambau Lá onde o Judas perdeu a boata Olhem Isso Até que enfim a gente tá chegando Finalmente cheguei Vai se taca Voltei Os Vizinhos Vem 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 Isso Fantástico Vem 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 Eu sei o que fazer. E é por isso que você permanece um novice em meus olhos. Você não pode saber nada. Apenas suspeita. Você deve esperá-lo errado. Para ter visto algo sobre. Anticipe, Altair. Quantas vezes eu devo te lembrar disso? Como você deseja. Estamos terminando? Não, não há uma coisa mais. Um deles deve ser executado como um irmão. Um deles. O Mulem deseja ele ser salvado. Não se preocupe sobre o rescate. O meu homem vai cuidar disso. Mas você deve garantir que o Majdutin não levou sua vida. Eu não lhe darei a chance. Então eu espero. Pega a peninha. Estou liberado? Estou. Estou. at timina. алadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadooadoade. Eu não sabia que você fosse agora matéria. Ah, tá aqui, tá aqui, aqui perto Ah, arqueiro Mais um arqueiro ali Não, pensei que fosse arqueiro Mais um arqueiro ali Opa, mais uma bandeira E um arqueiro Ficou de costas Moriu No meio da multidão Tem vários guardas Ah, será que ele Aqui e lá Embaixo Não, foi muito Lá, desce Isso Chegou minha próxima vítima Lev, cê ele Silence I demand Silence People of Jerusalem Come, hear me well I stand here today To deliver a warning There are malcontents among you They sow the seeds of discontent Hopping to lead you astray Tell me Is this what you desire? To be mired in deceit and sin To live your lives in fear Then you wish to take action Your devotion pleases me This evil must be purged Only then Can we hope to be redeemed This is not justice If you are right To be honest Who do you take yourself And all of you stand idle Complicit in this crime Let me curse you See how the evil of a man Spread to corrupt Others They sought To instill fear And doubt within you But I will keep you safe Hear now Are poor Yield with sin The harlot The thief The gambler The heretic Let God's judgment Be brought down Upon them all Vou matar os quatro caras Os quatro civis Os quatro civis Ah, já estão me vendo Sai daqui, doidão Toma Não me incomoda mais Ai Partiu Deu as costas pro seu inimigo Morreu Ai, matou o civil ali A civil, né Acho que era mulher Vai Você taca Desgraça Toma Ai, não Dá no pé Vai Sai daí do meio deles Se taca Vai guardar a espada Não, cara Se taca Dá no pé Espera aí Encher a Barra de vitralidade Vai, suba Uou Ah, já me viram Qual foi Sai daí, cara Não vai agarrar automaticamente Um bagulho que eu não quero Lerou Entra aí Entra aí Não é pra se pendurar não Desgraça Ah, qual foi, mano Que lerdeza Pô, vai ter entrado direto Não é pra se pendurar não Toma Mais importante que aconteceu Minha vitralidade já Regenerou Se auto Regenerou Tem lugar pra se esconder Pra cá, pra baixo Vai, se taca Ah, tem guarda aqui, cara Não para de vir Guarda Na minha cola, maluco Qual foi Tu vai pra onde, cara Vai escalar a parede Ah, não tem como Vem pra cá Vai Ali tá bloqueado Ah, tá de sacanagem Velho Na moral Vai Sai daí Corre Desgraça Ó, o cara Guarda Tava parado ali Moscando Só passei do lado dele O cara me agarrou Do nada Tá de brincadeira, né Vai, se taca Tem como subir aqui É muito alto Vai me agarrar também Não Então foi Acho que o cara Acabou O cara que eu tinha que assassinar Acabou fugindo Acho que foi isso Me afastei demais Aí me colocou aqui em cima Então eu devia ter ficado aqui em cima Antes Não fiquei Fiquei lá embaixo Ó, os guardas estão me vendo Tá de sacanagem, velho Na moral Ah, o doidão Que lembra de acertar Dá pra você agarrar aí Na beirada Obrigado Ah, não tem como subir mais Caraca Eu só vou matar esse Doidão Que assustou Sendo perseguido Senão Ia matá-lo Tá de brincadeira Agora que eu tô vendo Ali tem um Acho que tem uma distância Um mini mapa Tinha que sair na frente Aparecer na frente Num guarda Podem bater à vontade Vocês vão me matar Não Não vou enfrentar vocês agora Nem nunca mais A não ser que ele seja Obrigatório Em algum objetivo Ter que matar guardas Ah, qual foi Sai atrás de mim Carpato Tá de brincadeira Vai, se taca Vai, meu filho Fica olhando pra cima Não suba Pô, que bagulho escroto Vai, entra aí Não tinha como entrar Já estou me vendo Vou lá Ah, não é o que ação Tá ali No banquinho Vai, cara Suba aí Ah, tá de sacanagem Com a minha cara Suba aí Desgraçado Porra, o que ele tá impedindo De subir aí Filho da desgraça Porra, não tinha nada Ali em cima, cara Que bug escroto Porra, se tivesse Alguma coisa em cima Impedindo que eu subisse Tudo bem Não tinha Caraca, eu vou ficar Uma hora Sendo perseguindo Essa bagaça Porcaria, mano Tá me irritando Já esse bagulho, mano Caraca, que bagulho Chato, velho Vai, suba aí Maluco Agora tu cai Desgraçado Vai Vai pra lá Cara Tô colocando pra lá Isso Pra lá Que eu quero ir Para de querer Rezar agora É mais fácil Deixar os caras me matarem Vai, mata aí Porra, é mais fácil Deixar os caras me matarem Pra ser já um lugar Sem ser perseguido Vai, mata aí Pronto Mata logo Isso Pronto Pronto Pô, da bola Ação, cara Vai aparecer no mesmo lugar Pra ser visto Vai se lascar, mano Ah, não Tá de sacanagem, velho Na moral Vai, desgraça Pode ser Lerdão Entra aí Essa bagaça Vai rezar Na casa Do escambau Tô segurando o botão Pra poder correr Não é pra rezar Não Já tinha liberado Essa área aqui Vou me afastar aqui Ao invés de eu morrer Vou me afastar do objetivo Ah, vai desaparecer Isso aí Mas vai reiniciar É mais fácil do que morrer Ah, de novo, cara Que bagulho chato, velho Ela fica botando No mesmo lugar aqui Só pra poder ser visto Ai, os guardas aqui Porra, que bagulho escroto, velho E a sin Remains The same Come no further She turned her back On the teachings Defiled her body To advance Her station Each man She touched Forever Stay This man Speaks lies I am here today Not because I lay down With other men I did not He means to murder me Because I would not Desce, cara Desce Só descer pra escada Se taca, porra Vai matar a mulher, não Toma, desgraçado Your work here is finished No, no It had only just begun Tell me What's your part in all of this? Do you intend to defend yourself As the others have And explain away Your evil deeds? The Brotherhood Wanted the city I wanted power There was An opportunity An opportunity An opportunity An opportunity to murder innocents Not so innocent Dissident voices cut deep as steel They disrupt order In this I do agree with the Brotherhood You'd kill people simply for believing differently than you Of course not I killed them because I could Because it was fun Do you know what it feels like To determine another man's fate? And did you see the way that people cheered? The way they feared me? I was like a god You'd have done the same if you could Such power Once perhaps But then I learned what becomes of those who lift themselves above others And what is that? Here, let me show you Toma, desgraçado Matei na raiva Vai, corra Sai daí Sai, levanta Desgraça Vai ficar deitado aí no chão Dormindo Oh What the fuck Bungou, galera Vai lá Demorou mal um tempão pra levantar Ah, tu quer subir a escada automaticamente? Desce aí Se taca, desgraça Porcaria Agora tem que escapar dessas pragas Gui, shooter Boladão Vai rezar na casa do escambau? Não é hora de rezar não Sai daí Vai, senta aí Isso Queria agarrar lá em cima e sem querer Cair E já caí de frente pra esse banco aqui Ah, qual foi, Mauro? Tá de sacanagem, velho O banco serviu pra porcaria nenhuma Ah, vou pra lá não, cara Vou lá Vou pra lá Quando acabar A perseguição Eu tenho que estar perto lá do objetivo Tu vai fazer o que aí, cara? Qual foi? Porra, odeio esses bagulhos Esses bagulhos automáticos Vai, doidão Passou direto Sai daqui Sai daqui, não Vai, acaba logo a perseguição Bagulho chato também, demorado Vai ficar até quando? Até amanhã Sem sair esse alerta da perseguição, é? Cortar de brincadeira com a minha cara, cara Vai Tá, vai Sai da Caraca, maluco Ficou preso ali Não sei o que Ficou preso aqui Coloquei pra frente Não saiu Não saiu do lugar Caraca, maluco Esses bugs ridículos Ah, não sai o status da perseguição não Vai, você é visto mesmo Não sai o status da perseguição Que se exploda Ah, dum, dum, caceta Porra, bagulho escroto, velho Ah, fica emitindo esse som Pra poder me esconder em algum lugar Não adianta nada me esconder Que a porcaria do alerta Do status da perseguição não desaparece Desaparece Será que finalmente vai desaparecer? Não desaparece Ah Ah Tem como entrar agora aqui Vai, cara Corra aí Entra, se taca Agora tá liberado Poder entrar Mesmo com o status Em alerta Tá, né Ah 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 Finalmente Finalmente Tem que retornar Para Masiaf Será que é isso? E falar com Almualim Justamente Para ele ser reinado Aqui Que está piscando Qual foi? Ah 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 Tá Deve ser o atalho Poder ir mais rápido Sim Se que tivesse que ir até lá Indo a pé Vem, Tair, fala comigo um pouco. Como desejaste. A palavra me chegou ao seu sucesso. Você tem minha gratidão e aquela do mundo. A liberar essas cidades de seus líderes corruptos vai, sem dúvida, promover a causa da paz. Você realmente pode ser tão certeza? As maneiras por que os homens governam estão refletidos em seus povos. Quando você limita as cidades da corrupção, você cura o coração e a mente dos que vivem dentro. Nos nossos inimigos iriam desagradar. O que você quer dizer? Cada homem que eu me matou me contou uma palavra estranha para mim. Eles estão sem desculpação. Mesmo na morte, eles parecem confiáveis em seu sucesso. Mesmo que eles não admitam diretamente, há uma corda que os cria. Eu tenho certeza disso. Há uma diferença, Altair, entre o que nós dizemos ser verdadeiro e o que nós vemos ser verdadeiro. Muitos homens não se preocupam para fazer a distinção. É assim mais simples. Mas como um assassino, é a natureza que você percebe e questione. Então, o que é que se conecta com esses homens? Ah, mas como um assassino, é também o que é a responsabilidade para encarar esses pensamentos e confiar em seu mestre. Por que não há paz sem ordem. E ordem requerá autoridade. Você fala em torno, Mestre. Você me agradece por ser consciente, então me pediu não ser. O que é isso? A pergunta será respondida quando você não precisará perguntar. Eu acho que você me chamou aqui para mais do que apenas uma luta. que é a natureza. Muito bem. A rank e a arma são novamente restaurados para você. Dois mais líderes permanecem. Vá e veja que a sua regra está terminada. Acabou, Thiago? Acabou. Opa, mais uma melhoria. É, galera. Finalizei mais um assassinato. Vou encerrar aqui, galera. Mesmo ter passado uma raiva aqui no jogo. Acontece. Com os melhores e piores games. Né? Vou encerrar, galera. E voltarei em breve. Com a continuação da gameplay de Assassin's Creed. Tamo junto, galera. E... Até lá. E... Tchau, tchau.